E olha só, os inscritos no processo seletivo dos Conselhos Tutelares de Porto Velho continuam em busca de resposta em relação a possíveis irregularidades no exame. Vamos acompanhar. Dessa vez, a reunião foi na Câmara de Vereadores de Porto Velho. Representantes da SEMASF e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, também estiveram presentes. Os candidatos pedem a anulação do processo seletivo devido a possíveis irregularidades. Hoje nós estamos aqui, enquanto inscritos, buscando a anulação da prova, em vistas que a lei diz que não há necessidade. No momento nenhum, na lei federal, na 8.069, fala da necessidade de aplicação de prova. O que ele diz é que para concorrer ao cargo de Conselho Tutelar, você tem que ter mais de 21 anos, residir no local do Conselho e da unidade moral, que isso comprovamos através das certidões negativas que já foram emitidas no ato da inscrição. Além da normativa federal, que não estabelece o concurso público para a seleção de conselheiros tutelares, outras irregularidades também foram apontadas pelos candidatos. Dentro do que nos foi fornecido, de forma transparente, há um ato de contratação assinado após termos feito a prova. E aí nós gostaríamos de entender como que funcionou isso. Além de que a prova, ela teve, ao ver dos candidatos, da maioria dos candidatos, um tônus voltado a ensino superior, e não a nível médio como na nossa lei 510 de 2003 solicita. Segundo informações do CMDCA, dos 310 candidatos inscritos no concurso, 269 fizeram a prova e apenas 29 atingiram a média para a seleção. Mas devido a possíveis irregularidades, muitos candidatos entraram com o recurso, e o número de aprovados subiu para 59. A gente tem muitas reclamações sobre o horário da prova, sobre questões da prova, sobre as pessoas que interromperam na hora de fazer a prova, o lacre da prova, tudo isso. Mas tem outras coisas que são principais, como a prova em si que foi feita. A gente reclamou muito também das objetivas que estavam erradas na prova, estavam erradas no gabarito, e ainda ontem, com o recurso, ainda assim conseguiram errar no gabarito que eles passaram com o recurso. Devido às várias irregularidades apontadas no processo seletivo pelos inscritos, a Câmara de Vereadores da Capital também acredita que a melhor solução para essa situação seria a anulação do processo e uma nova prova. Então a gente está vendo, assim, uma fragilidade muito grande, com várias irregularidades nessa questão desse processo seletivo. E a Câmara Municipal, na pessoa do presidente, nós estamos escutando todas essas questões, e assim, do meu ponto de vista, esse certame tem que ser anulado. Estamos aguardando aí um posicionamento, uma resposta em relação a tudo isso, até porque quem passou está esperando começar a trabalhar, e quem se sente prejudicado aí quer que a prova seja cancelada para ter uma nova oportunidade.